O fermento biológico é formado por micro-organismos vivos, microscópicos, que eles se ativam pelo calor, pela temperatura e esses micro-organismos vivos se alimentam em especial do açúcar, principalmente, e também da farinha, que contém carboidrato. Então, por isso que muita gente quando quer saber se o fermento tá bom, faz aquela esponjinha, quer colocar água quente, morninha, sempre tolerável ao toque, junto com o açúcar e o fermento pra ver se ele vai crescer, se ele vai fazer aquela espuma parecendo um cappuccino. A gente faz essa esponjinha também pra saber se o fermento tá bom, a gente compra, às vezes, o fermento biológico em sachê ou em pacotes maiores, depois que a gente abre, que a gente tire ele do vácuo, a gente pode conservar ele por até 6 semanas ainda na geladeira, tá?